Vou pegar, eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar